Já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela As novinha aqui do baile hoje quer dançar a vela então Soca buceta dela, rasga buceta dela Já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela Desce vai, 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 desce vai As padinha no chão, vem, vem parar na posição As padinha no chão, vem, vem parar na posição Já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela Vai, sossega xereca, vai, sossega xereca, vai, você vai, tudo certo, certo, sossega xereca Vem piranha, vai, vai, já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela Vem que vem jogando de quatro Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher Piranha a gente vai rolar, piranha a gente vai rolar Já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela Hoje eu vou ser tua mulher Vem piranha Que tu vai ser meu homem Mostra que teu cara brava Nosso ritmos é pior Deus, 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 Deus Te alto rebolando, chamando seu nome Te alto, te alto rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a porta roupa, tem que ser do jeito homem Mostra que tem um cara bravo Na cama é o rei do céu Passa a tela, passa a tela, passa o pau na cara dela Já que essa tá estourada aqui no Jaque e no Mandela Parado na esquina E aí Fred, já é SB Parado na esquina E aí 2B, e aí diretor Parado na esquina E aí Leo, e aí Tartona Parado na esquina O bom de Tartona na esquina Ela passa e empina Empina, vai! Já que essa tá estourada aqui no Jaque no Mandela Raspa, 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 raspa xerê Bem raspadinha, cheirosinha, bem limpinha, bem raspadinha